E aí galera, aqui é o grande maestro Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou começar uma nova série sobre o que podemos aprender com os melhores jogadores da história. Estudando partidas de jogadores como campeões mundiais ou então jogadores muito fortes, é possível você entender melhor todas as fases do jogo, abertura, meio jogo, final, estratégia, tática, essa foi uma maneira que eu usei para melhorar o meu entendimento de jogo. E para começar eu escolhi um jogador que foi um jogador genial, o Paul Morphy, a lenda norte-americana, que foi um jogador que quando surgiu na história do xadrez ele ganhou de todos os jogadores fortes da época e ele causou um impacto muito grande porque ele revolucionou o entendimento do jogo. E isso vai ficar mais claro vendo essa partida e as próximas partidas que eu vou analisar do Paul Morphy. Mas antes de começar a partida, eu quero dar um recado, não se esqueça que nesse sábado às 19 horas eu vou fazer uma outra aula ao vivo e também para você não se esquecer de se inscrever no meu canal e acionar aquele sininho para receber todas as notificações. Bom, então bora lá. A partida que a gente vai analisar, o Paul Morphy estava de pretas contra um jogador chamado John Shulten e a partida começou com o lance 1 e 4, então o Morphy respondeu com o e 5 e aqui as brancas fizeram o f4. Bom, esse aqui é o gambito do rei, é uma abertura muito agressiva que era típica nessa época, que é conhecida como período romântico do xadrez em que os jogadores usavam bastante os gambitos, jogavam de uma maneira muito agressiva tentando atacar de qualquer maneira. Um gambito é um sacrifício de peão que é feito para conseguir alguma compensação, como por exemplo, o desenvolvimento. Quando as brancas fazem aqui o f4, o branco espera que contra e por f4 ele possa jogar com, por exemplo, o cavalo f3 seguido de d4, assim conseguindo o centro, que já vai ser uma grande vantagem para as brancas. Então, nessa posição, o Morphy não aceitou o gambito, ele jogou aqui um contra gambito, conhecido como contra gambito falquibir, que é as pretas que sacrificam o peão agora. E o preto tem o mesmo objetivo, ele quer conseguir alguma vantagem com esse sacrifício de peão. Então, nessa posição aqui, as brancas jogaram com e toma d5. No caso de f toma e5, o preto já ganha a partida fazendo dama h4 cheque. Então, g3 e dama por e4. E agora está caindo a torre em h1. Então, depois de d5, as brancas fizeram e toma d5. E aqui, ao invés de jogar um lance como dama por d5, que a dama poderia perder tempos já com o cavalo c3, o Morphy faz e4. E agora ele está fazendo um gambito, porque ele sacrificou um peão para tentar dificultar o desenvolvimento das brancas. Agora o branco já não consegue desenvolver o cavalo de g1 para f3, por exemplo, que seria uma casa bem natural para o cavalo. E o branco vai gastar alguns tempos para conseguir terminar o desenvolvimento. Então, o Morphy já está lutando contra as ideias do adversário. Então, aqui as brancas seguiram com o cavalo c3, atacando o peão de e4. d3 eu acho que seria um lance mais forte nessa posição, para já tentar eliminar esse peão e assim poder desenvolver o cavalo para f3. É claro que as pretas tentariam manter esse peão em e4 para dificultar o desenvolvimento. Mas aqui as brancas preferiram jogar com o cavalo c3, então seguiu o cavalo f6 e agora d3. Então, o branco quer trocar o peão de e4 para conseguir desenvolver as peças. Então, o Morphy seguiu com o bispo b4, priorizando o desenvolvimento. Ele crava o cavalo de c3. Então, as brancas, se agora fizerem, por exemplo, tomar e4, o preto pode seguir com o cavalo por e4. E está aproveitando a cravada do cavalo de c3. Então, nessa posição, depois de bispo b4, as brancas fizeram o bispo d2. Então, não tem mais a cravada e o branco está ameaçando o d por e4. E aqui é um primeiro momento bem crítico da partida, que o Morphy faz um lance muito forte, que é o lance e3, sacrificando um peão. Qual que é a ideia do Morphy com esse segundo sacrifício de peão? A ideia dele é aumentar a vantagem no desenvolvimento, porque as brancas vão precisar perder tempos. O branco vai ter que tomar o peão de e3. E depois de roque, o preto já está ameaçando o torre e8, cravando o bispo de e3 e já criando ameaças no rei branco, que está no centro. Então, como o branco está atrasado no desenvolvimento, ainda está com o rei no centro, o Morphy tenta abrir linhas com esse sacrifício de peão para poder atacar o rei e aproveitar toda essa vantagem no desenvolvimento. Então, esse é um sacrifício muito forte, o e3. As brancas seguiram com o bispo d2 para tirar o bispo da coluna e, tirar esses temas da cravada. O bispo toma c3. Geralmente, não é bom trocar peças quando você tem vantagem no desenvolvimento. Mas, aqui, a ideia é eliminar esse cavalo de c3 que poderia defender uma peça em e2. Por isso que ele faz o bispo por c3. Vai ficar mais claro na partida por que o preto fez esse lance. Então, aqui o branco seguiu com o b, toma c3. Torre e8 cheque, tentando aproveitar que o rei branco está no centro. Bispo e2. E agora, bispo g4, cravando o bispo de e2. Então, aqui já dá para perceber que a situação das brancas está ficando bem perigosa. Que o branco está com o rei no centro e ainda está atrasado no desenvolvimento. E, nesse momento, o branco comete um erro, que é um erro bem grave, fazendo o lance c4. Defendendo, assim, o peão de d5. Esse é um lance muito materialista. O branco quer manter a vantagem material, mas se esquece completamente do desenvolvimento. Nessa posição, seria melhor um lance como o rei f1, por exemplo. Tudo bem que vai perder o rock, só que ele vai conseguir terminar o desenvolvimento. Bispo e2, cavalo e2, dama d5. E, por exemplo, h3. Com a ideia de rei g1 e rei h2. Quando o branco faz esse c4, ele está desrespeitando aqueles princípios básicos do jogo na abertura. Que você deve priorizar o desenvolvimento, você deve controlar o centro. E aqui ele está indo totalmente contra esse princípio básico, que é o princípio do desenvolvimento. Se você quer entender um pouco mais sobre esses princípios, esses conceitos, né? Se isso é novo pra você, eu fiz um e-book explicando sobre como estudar aberturas. É só você baixar esse e-book, que está aqui na descrição. Que isso pode melhorar bastante o seu entendimento sobre aberturas e como estudar essas aberturas. Mas vamos lá, então. Depois de c4, as pretas fizeram aqui um lance muito forte, aproveitando que o branco está mal desenvolvido. O preto, ele começa a abrir linhas, começa a abrir a posição, fazendo o lance c6. E esse aqui é um momento muito instrutivo da partida, porque quando o seu adversário está mal desenvolvido, você precisa jogar com energia, você tem que abrir linhas, você precisa atacar. Se você não atacar, você pode perder a sua iniciativa. Eu acho que esse é um dos conceitos mais importantes dessa partida. Porque o Morphe vai jogar com bastante energia. Então, aqui depois de c6, as brancas cometeram um outro erro, fazendo aqui de toma c6. Porque o branco, ele deveria novamente ter jogado com h3, devolvendo um pouco de material, pra então tentar terminar o desenvolvimento. Ainda assim, a posição seria difícil. Depois de dama e7, o branco, ele está com dificuldades pra rocar. Mas quando faz aqui de toma c6, então vem cavalo, toma c6, e o preto, ele está todo desenvolvido. Todas as peças em jogo, e o branco continua com o rei no centro, e ainda falta desenvolver as peças. Aqui já é uma posição muito difícil de defender, eu acho que já não dá pra defender mais a posição das brancas. Então o branco, ele fez rei f1, e agora vem o momento decisivo, que as pretas conseguem fazer uma combinação que decide a partida. Então isso é bem natural, quando você vai ganhando vantagens, vai acumulando vantagens, chega um momento que a sua posição é tão boa, que surge o momento da combinação, que surge aquele momento da tática. E aqui o Morphe encontrou um lance muito legal, que é o torre por e2. Ele sacrifica uma qualidade, e depois de cavalo por e2, esse cavalo ele fica cravado, e agora vem cavalo d4. E já não tem como defender o cavalo em e2, está ameaçando o bispo por e2. Então as brancas fazem dama b1, bispo toma e2, o preto já consegue ganhar material nessa posição. rei f2, cavalo g4, rei g1, e aqui vem o arremate da posição, que essa posição preta ele já está ganho. Mas depois de cavalo f3, o branco já entra numa rede de mate, que vem aqui g por f3, dama d4 cheque, rei g2, dama f2, rei h3, dama por f3. Uma sequência toda forçada, que o rei branco tem que ir para h4, e depois de cavalo e3, o preto ele está ameaçando dama g4 cheque. Então torre g1, para tentar defender, cavalo f5, rei g5, e dama h5 mate. Então depois desse cavalo f3, a sequência é toda forçada, não tem como o branco escapar dessa rede de mate. Então essa é uma partida que eu acho bem instrutiva, porque fica claro alguns princípios do jogo na abertura. A gente pode ver que o branco não desenvolveu direito as peças, e ele ficou muito atrasado no desenvolvimento, assim surgiram vários problemas, e como o Morphe aproveitou isso, abrindo a posição, usando a iniciativa, e conseguindo assim construir um ataque nessa posição. Bom, então, essa é a primeira partida que eu queria mostrar para vocês, pessoal, dessa série. Espero que vocês tenham aprendido com essa partida. E se você tem alguma sugestão de um outro jogador forte, um outro jogador que você quer ver nessa série, deixe aqui nos comentários a sua sugestão, e dá um like no vídeo se você curtiu. Então é isso aí, pessoal, vamos encerrar aqui por hoje, e até o próximo.